Saudações jovens combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as últimas declarações dos criadores da série Cobra Kai. A quarta temporada promete ser muito maior, muito mais épica e trazer muitas reviravoltas. E eu quero também trazer para vocês aqui as últimas teorias, principalmente as últimas teorias que nós temos discutido lá no nosso grupo de membros do canal. Então se você não conhece e quer fazer parte, clique no botão Seja Membro aí. Então fique ligado que o vídeo de hoje tem muitas novidades. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A trama da quarta temporada de Cobra Kai permanece um absoluto segredo. Trancado a sete chaves pela produção da Netflix. Mas os três criadores da série, o John Herbert, o Josh Hilde e o Hayden Chalosberg, deram algumas declarações que me deixaram bastante empolgado. Galera, e antes de começar, já curte o vídeo. Quanto mais visualizações o vídeo tiver e mais likes tiver, com certeza o YouTube torna o nosso canal mais relevante e indica o nosso canal para outros fãs da série. E isso ajuda no crescimento orgânico do nosso canal. Manda logo o Golpe da Garça no botão de like. E se você não conhecia o canal, se inscreve aqui no canal, porque nós somos um dos poucos canais que vem trazendo conteúdo de Cobra Kai com exclusividade para vocês. E aqui a gente faz vídeo quase todos os dias. Sim, e vamos continuar fazendo. Além das declarações dos criadores da série, o Ralph Macchio, o nosso Daniel Larusso, fez uma declaração que me deixou bastante empolgado. E ele falou sobre os possíveis retornos nessa quarta temporada. Ele deu a entender que teremos o retorno de mais personagens do universo Karate Kid. E aí as teorias já começaram a surgir de forma absurda, porque já virou tradição na série a cada temporada nós termos a inclusão de novos personagens. Mas não como easter eggs, como personagens chaves que servem para resolver problemas durante a temporada. E isso é muito legal. Nós vimos isso com o Bob, com o Tommy que apareceu, com o Chozen, com a Kumiko. Foi muito bacana essas aparições. Inclusive da própria Ali, que vinha sendo mencionada desde a primeira temporada. Então a série de forma muito inteligente foi costurando, foi construindo a sua participação. E ela apareceu de forma sensacional nessa terceira temporada. E é o mesmo que deve acontecer com o Terry Silver também. E não é de duvidar também que o Mike Barnes pode aparecer também nessa quarta temporada. Se a quarta temporada se propõe a revisitar alguns cenários e algumas situações do terceiro filme Karate Kid, é lógico que Mike Barnes deveria fazer parte disso também. Até porque o Cobra Kai está bastante enfraquecido, ele não tem mais a liderança do Johnny e o Chris está completamente sozinho. E tem um outro personagem que eu torço muito que nós tenhamos o retorno em Cobra Kai, que é o Dutch, que ele já foi mencionado nas temporadas anteriores. Nós sabemos que ele está preso e o ator só não participou por um conflito de agenda. Inclusive o próprio Martin Cove, que interpreta o John Chris, ele deu uma declaração há uns dois anos atrás falando sobre isso. Que ele e o Billy Zapka tentaram um contato por muito tempo com o Chad McQueen, convidando ele para voltar para a série. Só que como ele estava muito envolvido com o automobilismo, as agendas não coincidiram e a série resolveu propor que ele estava preso. E o Martin Cove também falou numa outra entrevista que nós poderemos sim ter o retorno de Dutch nas próximas temporadas. E isso como ele falou há uns dois anos atrás, agora seria o momento perfeito para isso acontecer. Até porque se existe uma teoria de paternidade que eu acredito, é que a Tori poderia ser tranquilamente a filha do Dutch. Seria sensacional, porque até o temperamento dos dois é muito parecido. E o Martin Cove também declarou, só que agora recentemente, ele disse que a quarta temporada será muito maior. E que a verdadeira história está apenas começando. O que será que ele quis dizer com isso? Qual seria a verdadeira história? Será que agora o Cobra Kai pode vencer o torneio? E essa seria a verdadeira história que está apenas começando? Ou ele deve estar falando das origens do Cobra Kai? Será que veremos mais flashbacks mostrando John Creezy e Terry Silver criando o Dojo Cobra Kai? Será que veremos essa dupla indo para a Coreia e finalmente se tornando Faixa Preta aprendendo o Tang Soo Do pelas mãos do Sensei Kim Soo Young? Pelo menos é isso que Terry Silver deixa entender nas entrelinhas em Karate Kid 3. E que Terry Silver vai aparecer nessa quarta temporada, isso é quase um fato confirmado. E eu também aposto que Mike Barnes deve aparecer no final, fazendo aquele cliffhanger para a quinta temporada. Imagina, para mim seria muito legal a quarta temporada acabar com o Cobra Kai vencendo o torneio e Mike Barnes chegando para cobrar a conta de Terry Silver. Seria espetacular e um excelente gancho para a quinta temporada. Acaba de contratar um campeão. Errou! E o criador da série, o John Hurwitz, ele falou que a quarta temporada vai ser empolgante. A terceira temporada já terminou empolgante, ao contrário da segunda, que terminou completamente melancólica com o fatídico acidente do Miguel. E ele prometeu que essa quarta temporada, além de muito empolgante, vai dar muitas lágrimas, arrepios, gargalhadas e momentos épicos para os fãs da série. E os criadores falaram que estão muito orgulhosos do que eles conseguiram fazer até agora e que eles não vêm a hora do mundo ver o que eles conseguiram fazer para essa quarta temporada. Chego a arrepiar de falar, galera. Ah, eu também! Outro possível retorno em especulação é o retorno de Julie Pierce, a personagem de Karate Kid 4 interpretada pela Hilary Swank. Todos sabemos que Karate Kid 4 foi um filme bastante criticado, cheio de problemas no seu roteiro e até mesmo na consistência da história. O filme ainda trouxe uma protagonista feminina numa década que esse gênero era muito mais voltado para o público masculino, que eram os fãs de filmes de ação. O resultado foi realmente catastrófico em mais uma tentativa de espremer as últimas gotas da franquia Karate Kid. Achou errado, otário! Passado esse tempo, a Hilary Swank conseguiu ser uma atriz de sucesso, inclusive conquistando a maior premiação, que é o Oscar. E Cobra Kai veio e mostrou que ainda dá para explorar muito mais, com muito mais inteligência, tudo o que temos nesse universo de Karate Kid. A série ficou muito popular e acabou sendo comprada pela Netflix, plataforma onde a Hilary Swank tinha uma série chamada Away, uma série de ficção científica onde ela interpretava um astronauta, que tinha que deixar o marido e a família para comandar uma tripulação espacial. Devido ao alto custo de produção, mesmo com bons números apresentados, a série ficou várias vezes no top 10 da Netflix, mas mesmo assim ela foi cancelada. Numa recente entrevista, Hilary Swank falou que desenvolveu caustrofobia por causa dessa série, e não sabemos se isso está ligado diretamente ao cancelamento. Antes de começar a gravar essa série, ela havia dado um tempo na sua carreira para ajudar no tratamento do seu pai. A atriz acabou trocando a vida frenética de gravações e deu lugar a um ambiente muito mais tranquilo. E mesmo com o cancelamento da série, ela está de volta e agora vai fazer um filme baseado em fatos reais que contará a história de Janet, a primeira mulher a competir nas 500 milhas de Indianápolis. Então já deu para perceber que a Hilary Swank é uma atriz muito cotada para filmes com temática esportiva ou até mesmo de ficção científica. E recentemente a atriz vem postando em seu Instagram a sua rotina de treinamentos diários, de karatê, fazendo escalada, e a atriz parece estar muito bem fisicamente. E a Julie Pierce é outra personagem que pode tranquilamente se encaixar em Cobra Kai e ajudar a contar uma história maravilhosa, porque nós temos ainda muitas lacunas a serem preenchidas sobre o passado do Sr. Miyagi, sobre os últimos dias do Sr. Miyagi, e a Julie é personagem fundamental para que isso aconteça. E eu acredito muito que os criadores da série podem fazer algo muito especial com ela e fazer com que os fãs olhem para trás e vejam Karate Kid 4 com outros olhos. Mas a verdade é que todas essas informações, notícias, teorias, vão deixando a hype cada vez maior para essa quarta temporada. E qual personagem você quer que retorne nessa quarta temporada? Qual solução narrativa esse personagem pode trazer para a série? Deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!